A festa acontecia nesta casa, na rua do Telégrafo, na Vila Paraíso, região do Promorar. A comemoração pelo aniversário de um adolescente de 14 anos foi interrompida por uma quadrilha armada. Um terror. Me chutaram criança, tinha criança de 2 anos, de 3 anos, atiraram para todo lado lá, fizeram arrastão. Por volta da meia-noite e 40, 5 homens armados invadiram a residência. Eles anunciaram um assalto e começaram a tomar pertences dos moradores e dos convidados. Uma das vítimas reagiu e o tiroteio começou. O irmão do policial, o empresário Francisco Charles Ferreira, de 29 anos, foi quem reagiu. Ele levou dois tiros, sendo um na cabeça, e está hospitalizado em estado grave. Outro jovem, identificado como João Vitor, de 18 anos, também foi baleado. Ele segurou o rapaz, que estava armado, e o outro acertou um notebook na cabeça dele, e ele caiu ao chão e foi alvejado com dois tiros. E é execução. Isso aí é crueldade demais. Policiais da Companhia do Promorar e do 4º DP fizeram buscas aos assaltantes na manhã dessa segunda-feira. Nenhum foi encontrado. De acordo com o investigador, todos estão identificados. A gente está investigando, mas o alvo deles era alguém que se encontrava no aniversário. Mas com a prisão, a apreensão desses elementos, que se trata de elementos tanto maior de idade e menor de idade, a gente vai descobrir os motivos dessa invasão, dessa residência. O birubiro pode estar no meio. E aí